Agora, algumas traduções, eu preciso fazer referência aqui, algumas traduções ainda vão enfiar no texto outro termo. A Septuaginta, por exemplo, que é um texto do contexto judeu-helenístico, vai transformar esses dois termos aqui, dessas duas divindades, no termo a tenda de Moloch e a estrela do seu Deus Haifã. E é a Septuaginta que é utilizada na citação de Atos 7. O Novo Testamento não utiliza a Bíblia hebraica, o Novo Testamento só cita a Septuaginta, que é a tradução grega. Então, vai fazer sim esses elementos, elementos até mesmo inventados, como é o caso de Moloch, para dentro do texto, que coisa que não existe no texto hebraico. E isso vai estar no discurso da personagem Estevão, em Atos capítulo 7. Então, isso vai mostrar uma mutação da escritura que diz muito mais a respeito da transmissão e de como esse texto é constantemente reinterpretado e acaba se escondendo e se descolando do que realmente está ali até chegar nas nossas mãos, tá? A sua observação, Moloch, é possivelmente uma divindade criada pela elite sacerdotal a partir de reinterpretações de rituais e cerimônias religiosas estrangeiras, como os chamados sacrifícios Moloch, na Fenícia, que não envolviam sacrifícios de pessoas. Então, houve uma invenção e reinterpretação posterior desses sacrifícios para criar essa divindade chamada Moloch, que não há registro dela em lugar nenhum fora da Bíblia, tá? Muito bem, e aqui nós temos uma menção ao exílio para além de Damasco, quando os habitantes do Reino do Norte foram exilados em 721, antes da Era Comum, e foi nessa direção que eles foram levados, tá? Então, essas referências podem ser acréscimos um pouco depois de Amós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto